Olha a Praia Vermelha e o Praia do Monde, olha a foquinha ali Também terminamos a gente da Praia Vermelha A gente vai pegar sentido Praia Canto do Poá E praia... A entradinha de funcionários do Praia do Canelho A entradinha do Praia do Canelho Onde é? Onde é a viva? Onde é a viva? Onde é a viva? Onde é a viva? É a viva viva A viva de carro monta aqui Vai lá, vai lá Vai lá Você vai ver no parque, né? É isso aí Tá, sei lá Tá, sei lá Tá, sei lá Tá, sei lá Tá, né? Tá, né? Tá, né? Esse não é um lugar do Brasil, né cara? Aí Santa Catarina, mas está aí turístico, tá? Tá, né? Pode pegar na rotulada Pode pegar na rotulada Pode pegar na rotulada Pode ligar o negócio Vai que Pode ligar Pode abrir os negócios e... A gente abre os negócios e... ... ... ... ... O que está chegando? O que você não esquece? Não esquece 4 minutos Uma coisa pensa que está investindo em um monte de marketing, né? Um monte de blanco, sei lá Um monte de litro, 7 pilas Estou na praia, será que? Hum Está fria Peguei também, está comprando É o canal do Tupiniquini, em Itapocoroi É Itapocoroi Praia do Trapiche, ponta do Vigia Estou calado no bando de lá A gente tem um monte de rai de volta na praia Principalmente no final do dia, quando o pescador volta É o Trapiche também No final do dia, o Trapiche é um bom lugar para ver o Porto Sal Olha só É verdade, na frente da PMP, aqui também está o Porto Salpimento Aqui em Itapocoroi Aqui em Itapocoroi Aqui em Itapocoroi Está na praia do Trapiche Já lembrei do nome da praia, Praia Grande Irapocoroi E o projeto de montonamento de praia Tem a Praia Grande à esquerda Praia do Antorno à direita e pelo Rock Bem no capital Dejeito Aоды à Galhãs Para a rua de São Paulo Também tem um grande São Paulo Aqui dentro daquela estrada de chão Inclusive pela trata de chão você consegue dar a volta toda né, você passa lá em cima no labirinto para vermelho e depois você vai para a aléia vermelha Tô e aí, a gente tem que vermelho a gente tem que vermelho eu estou aqui no dia eu estou aqui Se chegar na praia do Prato do Po, a melhorzinha que tem na cidade Doze minutos pra chegar lá e doze minutos pra passar pra praia, acabou o vídeo A gente vai ter uma opção lá Agora não vai ter a gente Agora essa não tinha opção Tem que ficar outra cara de vídeo dentro Mas se tem a light da informática Vou dar em cima e abrir Pra entrar nas praias Pega aqui a esquerda Praia grande e tal Inclusive a praia do Po, tu nem consegue acessar de carro Tem uma entrada ali, tem que ir a pé Que coisa que aconteceu meu carinho Ai do dia que vem eu tava no cladinho Ai do dia que vem eu tava no cladinho Ai do dia que vem eu tava no cladinho Ai do meu não tava sol Ai do dia que vem Nós estamos logo ali Logo ali, logo ali, logo ali Tô andando 25 graus Tô andando 30 graus Tô andando 30 graus 10 graus fazem diferença Nossa Nossa É a ver né Tem que vento né Tem vento A melhor que ela tem vento Aí em sentido almirante Uh A gente pega a estrada de chão Tem um lugar certinho Onde você desce uma escadaria E você Chegou o destino O outro É só para a posta viria Música Para a outra Música Porque ela é mais Música 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 E aí Onde tem aqueles desenhos de tartaruga, prato, tapé, né, lá pra ir de carro lá. A galera estaciona aqui na bala da estrada pra ir lá, ó, e eu vou fazer o mesmo. Estacionar aqui do lado da bicha e bora levar as pralhas pra pegar uma prainha. Então, aqui é a entrada, do lado dessa casa, portão branco, tem um desenho aqui da tartaruga, é claro que pode pintar o muro, né, esse aí é o desenho. Essa placa aqui, ó, pura vida nessa praia, fogueira, acampar, jogar lixo e também uso de churrasqueiro. Seguindo lá o emirante do São Roque, emirante para a vermelha, desce essas escadas aqui, pega a direita e vai sair lá no cantinho, canto do Poá. Vou gravar aqui os passapassos e beleza. Então, chegando aqui embaixo, lá é a praia do Poá, achei o canto do Poá. A amarela está bem agitada. Mas vai ser possível passar aqui pelas pedras, ó. Parar com o peixe ali. Parar com o descanso do Poá. Parar com o descanso do Poá. Parar com o descanso do Poça do Poça. A caixa de desopor debaixo do braço dá uma dificultada, mas seguimos. E aí galerinha, essa é a praia, pra mim uma das melhores praias aqui de Penha, o clima não ajudou, quando o sol reflete aqui a água fica bem limpinha, só que mesmo assim, ela é uma das melhores praias pra tomar banho independentemente do clima, comparado com as outras em Penha, é claro que se a gente for falar nível Santa Catarina, Bombinhas, Floripa, Governador Celso Ramos tem umas praias muito melhores. O mar tá bem agitadão, bem diferente né, faz muito tempo que a gente não vem pra cá, o mar trouxe bastante galho de madeira aí, até as próprias águas caem, mas o mar traz muito lixo pra praia, normal né, essa série de chuvas aí, tempestades que dá em Santa Catarina, não é de duvidar. Experimentar de chuvas aí, essa é bem gostosa. Tô sozinho agora. Tô sozinho agora. Tô sozinho agora. Tô sozinho agora. O que é que você vê na Santana? A Santana da Santana foi forçada, achava que ele não ia estar na árvore Ele molhava os cotinatos ... ... ... ... A Câmara ... ... E aí 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 E aí